Depois de António Costa ser inscrito para votar antecipadamente no próximo domingo no Porto, Rui Rio, líder do PSP, PSD aliás, criticou a escolha do adversário. Até agora cerca de 70 mil eleitores também pediram para votar no dia 23. O doutor António Costa arranjou uma forma aerosa de evitar ter de fazer o que sabe que não é bom para Portugal, ter de votar nele próprio. Chapô! Foi desta forma que Rui Rio abriu as hostes da campanha eleitoral. Uma crítica na rede social Twitter, depois de saber que o adversário socialista ia votar antecipadamente no Porto, já no próximo domingo, onde vai andar em campanha. Mais tarde, Rio justificou a polémica como uma mera brincadeira. Mas António Costa levou a sério. Entende que a Graçola, como lhe chamou, esconde desconhecimento sobre como funciona e para que serve o voto antecipado. Como já vimos, Costa deu o exemplo e já se inscreveu para votar antecipadamente no próximo dia 23. O mesmo fizeram cerca de 70 mil eleitores ontem, o primeiro dia em que as inscrições foram abertas na internet. De acordo com dados do Ministério da Administração Interna, o número representa mais do dobro do que nas presidenciais do ano passado. Os portugueses podem assim votar antecipadamente e escolher o local para o fazer, o que não acontece a quem deixar o voto para o dia 30 de janeiro. As inscrições para votar em mobilidade continuam até esta quinta-feira.